Primeiramente, quanto à questão da lama asfáltica e do micro-revestimento, é, como todos sabem, as ruas da nossa cidade se encontram em uma situação de muito buraco e as pessoas reclamam, nos procuram diariamente. E a gente sabe que é um problema, digamos que recorrente a alto gás, principalmente nesse período de chuvas. Mas eu entendo também que tem alguns pontos da nossa malha viária, asfáltica, que o tapa-buraco não dá mais conta de resolver. Tem asfaltos aí de alguns anos de uso já que estão literalmente se deteriorando ao tempo. Então eu entendo que precisa de uma manutenção mais efetiva, uma coisa mais definitiva que realmente resolva o problema, pelo menos por um bom período de tempo. E hoje em dia se usa tanto a lama asfáltica, que todos conhecem, como agora tem o micro-revestimento que falam, que é para dar uma... para aquele asfalto que está mais deteriorado. E a gente sabe que há um bom tempo já vem essa questão dessa promessa de lama asfáltica, enfim, de parlamentares, do governo do Estado, e até agora a gente não viu nada de prático quanto a isso. Então eu solicito aqui a gestão, até estive conversando semana passada, cobrei a secretária de obras, ela me informou que está nos últimos detalhes para firmar o convênio com a Sinfro, com o governo do Estado. Mas enfim, a gente espera que resolva, porque é uma questão complicada, as pessoas reclamam no dia a dia, a gente espera que se resolva isso. A segunda indicação que eu fiz é a questão de identificação das ruas, dos logradores públicos das ruas e avenidas, que é uma coisa também que há anos se busca, que é autogarces, as placas de sinalização, é uma forma de, além de organizar melhor a cidade, de informar melhor, uma questão até de estética também, veja que sofrem funcionários, servidores do Correio, do Poder Judiciário, enfim. A gente tem história porque a gente tem pessoas que são autogarcentes, que conhecem a cidade há longo tempo, então identificam por conhecer. Mas o dia que essas pessoas não estiverem mais presentes, se aposentarem, vai ter uma dificuldade grande quanto a isso. Então, aproveitando que hoje, atualmente, a cidade, o município, tem uma construção financeira melhor, a gente aprovou no orçamento para 2023, no caso do departamento de trânsito, tem 140 mil reais em dotação para projetos, então acho que seria o momento de a gente implantar esse benefício para a nossa cidade.